Facilidade do Agricultor Sira Nebe, Governo Fahe para o Grupo Agricultor Sira Laos Liru se tenderização. Facilidade Nebe fornece para o Agricultor Sira Hanessa Trator Bakuda Harê, Coahare Nohém Trator, Nebe Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão Lança e Hessemanacotou, Gestor Projeto SAPE Mateus das Neves Hattete, Processionei Laos Liru se tenderização, Maibé, Comunidade e Liru direita, Companhia AutoZone, onde fornece Trator Sira. Tuir Mateus Osambasosa, Facilidade do Agricultor Sira Ney, apoia o Banco Mundial, Liru se sabe para o Projeto Componente 3, fundos que nebe for benefício direita para a comunidade, no Ministério do Agricultor, Magzere e Fundo Ney. No Ney, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, a Companhia Liru se sabe para o Facilita da Informação Companhia Ney, para o Grupo Agricultor Sira. O Trator Sira normalmente é uma companhia, fornecedor, também o governo, o papel, passou-se direita agora. E o processo, e agora, o trator Sira se sabe para o Projeto Sira, não é um componente 3, não é um pequeno, não é um pequeno, não é um fundos queijo direita para o apoio ao agricultor Sira. Se direita para o agricultor Sira, o processo é ligado para o suplácio, e o agricultor Sira, o agricultor Sira considera decidir, a Companhia Neymar vai facilitar Sira para o trator, e a especialização para o técnico, para o assistente Sira, mas Sira considera naim para decidir. E a gente não está com os processos de salão5000, não é um tipo de trabalho, mas a 진짜 não é um objetivo, e a gente não está com os pedestres, mas a gente não está com as transpirinhas, mas a gente não está com a determinação... Apoio do Banco Mundial, a Muto Tocan Rua Nuloresinida, enquanto a Facilidade de Agricultores Siranei, o Dólar Americano, Rihonatos Nenliu, deve alocar a Trator Cuda Hare, a Muto Tocan de Cida Tolo, Trator Cua Hare Rua Nuloresin Tolo, nohen Trator Hama Tocan de Loresin Walu. Trator Siranei, vai ter o Grupo Agricultor Siranei e o Município Tolo, a Nessambobonaro, Ainaro, Naucova Lima, Dilma Suzete, Giamen.